Só para quem pode! Juliette voltou a mostrar o seu empoderamento feminino nas redes sociais ao lado de toda a sua boa forma e beleza no último fim de semana. Depois de aparecer em um carro avaliado em um milhão de reais de reais, a artista tirou a roupa e posou à vontade em um dia de praia. Sempre bem humorada, ela brincou com os admiradores e disse que havia feito um book no local. Nos registros, a cantora que viralizou com o hit Deus Me Proteja, que virou trilha sonora da novela Mar do Sertão, aparece com um biquíni preto bem fininho, que enfatizou ainda mais a sua boa forma e toda sensualidade. Nos registros, a amiga de Anitta ainda posa com óculos de sol de grife, que rendeu ainda mais estiloso. Como esperado, os admiradores não pensaram duas vezes e acertaram de elogios quentes. Mas minha gente, quem é essa gatinha? Questionou o jornalista e influenciador Hugo Bolson. Mulher de corpo maravilhoso, disse a ex-BBB Ariadne Naranhas. Tá zoando ou é gata assim mesmo? Perguntou o último admirador na publicação. E você aí, gostou das fotos dela também? Deixe seu comentário abaixo, um forte abraço e até a próxima!